olá pessoal bem vindo ao canal ora aí vocês já estão vendo a tragédia que aconteceu então o trator azarento será que desta vez ele vai para a reforma ou eu ainda consegui fazer mais um arranjo eu não sei pessoal este trator tem muito azar é muito mas muitas há neste trator nossa vejam lá no canal os quantos vídeos eu já postei pessoal eu ainda não postei os vídeos todos dos problemas todos deste trator então agora eu tenho mais um problema quase é o problema que eu tenho aqui agora estão a ver oh este ferro que é da direção que vai aqui neste parafuso estão vendo que é de conduzir partiu a mesa lascou torceu olha só para a tragédia que está aí pessoal agora vamos ver será que o senhor da gama consegue consertar isto aí esta parte aqui provavelmente não vou conseguir agora vou consultar amanhã com o povo aqui no trabalho com os meus patrões e tal ver se eles querem consertar ele fica mais fácil comprar esta peça do que comprar o trator completo desta peça e este ferro aqui em baixo está bem onde eu tenho a mão está aqui comprar um deste novo então para isso provavelmente vou ter que desmontá-lo todo oh oh tirar o motor fora tirar o motor fora ou a não ser que a companhia que a gente tem que faz serviço aos tratores que possa vir cá apanhar ele do jeito que ele está e levar e consertar então não sei só vou consultar eu consigo arranjar isso sim eu tendo as peças tendo o necessário consigo arranjar é só desmontá-lo todo tirar esta peça aqui fora tirar esta peça fora tirar uma peça nova aqui como esta e esta barra de ferro aqui então foi só o que aconteceu esta barra partiu depois esta barra está partida esta aqui torceu e automaticamente a solda parece que a solda parece que não era boa então se a solda fosse resistente isso aí não partia só que a solda não foi uma boa então rasgou mesmo e parece que esta parte aqui é que já esta parte aqui não estava bem rígida e então fez com que tudo isto aqui acontecesse não aceito agora vou tentar arranjar um melhor até vou deixá-lo aqui assim para amanhã vou consultar porque eu não posso levar para nada nenhum não tenho nada que eu agarre para levar para a cozinha mas vou tentar esta parte aqui também entortou não faço ideia como é que este negócio aconteceu não faço ideia eu não sei se se o meu colega bateu com ele na algo ao lado não sei esta parte aqui é muito fininha este até eu avergo com a mão olha se eu fizer assim olha eu não devia conseguir fazer isto aqui não está soldado então e eu ia preparar para fazer uma coisa deste novo com ferro com esta barra aqui este ferro é muito fininho olha para isso um ferro mais grosso este aqui também assim um ferro mais grosso vocês estão vendo que eu tenho estado a arranjar muitos arranjos no trator mas todo o ferro que eu estou usando já é muito mais grosso do que a medida original este aqui está bom rasgou aqui assim no outro lado então este aqui está bom mas um está bom o outro não está no preste então os pinos estão bons normalmente ele parte aqui assim ou parte aqui debaixo assim e se eu consertar o trator eu quando fizer isto eu já vou reforçar esta parte aqui precisava de um L uma mão francesa daqui para aqui para baixo disto porque isto normalmente parte o outro eu fiz três mãos francesas fiz uma aqui assim fiz uma mais ou menos aqui assim e a outra apoiada ao outro lado assim então o outro não parte porque o outro levou muitos anos e também fiz muitos concertos e então dois ferros destes partiram aqui em cima aqui assim partiram aqui assim então eu tirei o cubo completo pena que eu não gravei vídeo para mostrar a vocês tirei o cubo completo virei de pernas ao ar e soldei ficou bacana e até hoje nunca mais partiu então a minha solda não é a solda perfeita mas ela segura bem então até hoje nunca mais teve problema com esse negócio aí e sorte estes dois não partirem se calhar estes dois devem ser mais fortes se os meus patrões concordarem que eu arranjo esse trator aí que a gente manda vir as peças e que eu conserte vocês vão ver eu consertando esse trator aí então é um dos vídeos que vem para o canal se eu não tiver o vídeo para o trator eu faço um vídeo para dizer sim ou não se realmente a gente vai comprar um outro trator novo se vale a pena ficar sempre consertando este então é isso ai pessoal espero que você goste se você gostou deixe o seu like comente compartilhe se inscreva no canal e até o próximo vídeo